Tiago, yeah, yeah Disfarço minha felicidade, longe da maldade, mas perto das notas de 100 Carro na garagem, isso é mó sacanagem, não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu teço as estrelas, assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem, assim que eu deixo minha família bem E desde as batalhas eu tô na correria, por isso que hoje ela sabe meu nome Minha mãe é rainha, tudo por você, gastando todo nosso cachê em Miami Todo cachê em Miami, todo cachê em Miami Tamo voando igual drone, tudo pela minha madame Sabe que essa grana sobe a minha cabeça, mas não me consome Vamos fugir pra longe desse estresse, sabe eu te levo pra onde cê quiser Viver nesse sonho comigo, conquistando o mundo a gente merece Mas isso é pouco pra mim, eu quero muito mais pra mim Minha gang em primeiro eu fiz isso pela minha família, eu não fiz só por mim Disfarço minha felicidade, longe da maldade, mas perto das notas de cem Mal na garagem, isso é mó sacanagem, não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu teço as estrelas, assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem, assim que eu deixo minha família bem Mais uma noite, em minha mente falando comigo Juro que eu tava sozinho, do papo, perdi Mesmo com várias mina do meu lado eu ainda me sinto sozinho Só sigo em busca do sonho, agradeço a Deus por ter sido escolhido Faço hit o dia inteiro, eu tô no estúdio, não tem nem sentido Lutando por todos os irmão que não tão mais aqui, foram pro paraíso Acende só mais um beck, esquecer meus problemas, é disso que eu preciso É que eu não sei se é uma bris, ou se isso tudo é real E esse sorriso no rosto me esconde que a nossa vida tá um caos Ela me usa de refúgio, toda noite, isso é normal A fuma não tem sentido, se não tem você no final Desfarço minha felicidade, longe da maldade, mas perto das notas de cem Tem carro na garagem, isso é mal sacanagem, não sei se essa mina me...